Aqui em São Paulo, a Prefeitura permite que bares e restaurantes voltem a utilizar mesas nas calçadas. Reportagem de Camila Ionis. A Gabriela sempre gostou de ir a bares com os amigos, principalmente depois do trabalho, mesmo numa segunda-feira. Mas veio a pandemia e tudo mudou. Agora, com os locais podendo abrir muitos ao ar livre, ela está mais tranquila para aproveitar o happy hour. Acho que as pessoas já estão mais vacinadas. Eu sou formada na área da saúde, então já estou vacinada. Mas eu acho que dá um pouquinho mais de tranquilidade. No último sábado, a Prefeitura de São Paulo liberou que bares e restaurantes voltem a utilizar as calçadas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo comemora a decisão, lembrando que estudos mostravam taxas menores de contágio pela Covid em locais abertos. Além de mais seguro, empresários dizem que a utilização de mesas nas calçadas vai impactar no faturamento de bares e restaurantes. Segundo uma estimativa da Abrazel, esse faturamento pode ter aumento de 30% a 50%. Rodrigo Goulart, diretor da Abrazel São Paulo, considera crucial a medida para a retomada do setor. E no momento de retomada econômica de um setor tão impactado como foi o setor de bares e restaurantes, é sim um momento de muita expectativa e muita esperança de todos. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, vê com otimismo as flexibilizações em São Paulo, mas reitera que tudo está sendo feito com cautela. A possibilidade de a gente ter uma maior ocupação dos estabelecimentos, de ter maiores horários de funcionamento, mas com os cuidados necessários, utilização de máscara, toda a questão da própria higiene, enfim, tudo isso segue sendo uma pauta fundamental. Vignoli ressalta que essa flexibilização está acontecendo graças à vacinação e afirma que o Estado está de olho na variante Delta e preparado para lidar com o possível aumento dos casos. É, a gente vê os restaurantes podendo finalmente voltar a ter mesas na calçada e que foi, na minha opinião, um erro da administração pública aqui em São Paulo, porque cidades como Nova Iorque permitem mesas a céu aberto desde quase o início ali da pandemia. O risco é muito menor. Essa medida deveria ter sido adotada aqui há muito mais tempo.